Então é isso aí galera, começando mais um vídeo para vocês, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa muito like, fazendo um longe rage aí, até no trevo de Sion aqui em João Molevade, é isso aí galera, vai deixando o seu like, se inscreve aí galera, compartilha o vídeo, tamo junto, espero que goste do longe rage aí, com o Mini 2 aqui em João Molevade, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Fica aí com a música e fica com Deus a todos, bora para 24 mil inscritos, tamo junto, falta só um pouquinho galera, valeu e deixa aí pessoal, o super chat tá aí, né, e deixa aí alguma coisinha para a gente aí, para a gente estar trazendo conteúdos para vocês, valeu. Tchau. 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 Tchau.